Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos trazer aqui soluções inteiras e não negativas de uma inequação. Vou deixar aqui no card uma videoaula que eu fiz sobre soluções inteiras e não negativas de uma equação. Esse tipo de equação aqui tem aplicação nas combinações completas, que são as combinações com repetição de elementos. Então é importante que você vá lá na aula 8 do curso de análise combinatória que eu tenho, dê um clique lá e confira a aula 8. Uma vez que você compreender a aula 8, aí sim você volta aqui para conferir esse vídeo. Então vou chamar esse vídeo aqui de aula 8.2 e vou fazer ainda uma aula 8.3. Tudo bem? Então vem comigo, olha só. Então a gente aprendeu lá na aula 8, se a gente tiver uma equação desse tipo aqui, olha, o número de soluções inteiras e não negativas é dada por essa expressão aqui. Por exemplo, se eu tiver uma equação do tipo x mais y mais z igual a 5, por exemplo, como é que se dá o número de soluções inteiras e não negativas? Então vai ser assim, vai ser n, que é o número de incógnitas, no caso aqui são 3 incógnitas. Então vai ser 3 mais o r, que é o valor que está depois da igualdade, menos 1. Tudo isso daqui, fatorial, dividido por r, que no caso é 5, fatorial, e n menos 1, no caso aqui vai ser 2 fatorial. Porque o meu n vai ser 3, olha, porque eu tenho aqui 3 incógnitas, então fica n menos 1. Se você quiser entender de onde vem tudo isso daqui, dá um clique lá na aula 8 e confere. Tudo bem, gente? Nessa aula aqui eu quero pensar junto com você nesse problema aqui, ó, x mais y mais z menor ou igual a 7. Então é esse tipo de problema que a gente vai aprender a resolver nessa aula aqui. Então primeiramente vamos definir uma folga aqui e vamos dizer que essa folga é do tipo 7 menos x mais y mais z. Eu quero que você compreenda o seguinte, cada solução dessa equação aqui corresponde a uma solução dessa outra inequação. E esse f, gente, esse f claramente ele varia de 0 até 7. O menor valor que ele pode assumir é 0 e o maior valor que ele pode assumir é 7. Por quê? Olha só, digamos que essa soma aqui seja 7, ó, x mais y mais z, digamos que seja 7. Porque veja que ela pode ser no máximo 7, né? Ela tem que ser menor ou igual que 7. Então se ela for 7, 7 menos 7, 0, portanto f vai ser 0. Digamos que essa soma seja 0, que é o caso de x, y, z, c igual a 0. Então vai ser 7 menos 0 que dá 7. Então claramente essa equação aqui eu posso escrever ela como sendo x mais y mais z mais f igual a 7, né? Passando aqui as incógnitas para o primeiro membro. Aí eu quero que você preste atenção no seguinte, ó, cada solução dessa equação aqui corresponde a uma solução dessa inequação aqui de baixo. Vamos pegar aqui alguns exemplos, ó. Digamos que isso seja 1 mais 3 mais 1 mais quanto? Mais 2, que dá 7, tá? Digamos que seja 0 mais 1 mais 0 mais 6, tá entendendo? Então, ó, cada solução dessa equação aqui de baixo corresponde a uma equação, corresponde a uma solução dessa inequação. Ou seja, existe uma correspondência biunívoca entre as soluções da inequação e as soluções dessa equação aqui de baixo. Beleza? Então quando tiver um problema desse tipo, você simplesmente vai definir uma variável de folga. Aí agora você tem uma nova equação, que é x mais y mais z mais f igual a 7. Como as soluções dessa equação estão em correspondência biunívoca com as soluções daquela inequação, então encontrar o número de soluções dessa equação corresponde a encontrar o número de soluções daquela inequação. E como é que eu faço para encontrar o número de soluções de uma equação desse tipo aqui? Preste atenção, quantas incógnitas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então vai ser 4 mais o r, que é 7, menos 1. Tudo isso daqui, fatorial. Dividido por 7 fatorial. E no caso aqui, é também n menos 1 fatorial. Como são 4 incógnitas, então vai ficar 3 fatorial. Então isso aqui, gente, em cima vai dar 4 mais 7 menos 1, que no caso aqui vai ser 10 fatorial, dividido por 7 fatorial, 3 fatorial. É claro que eu posso abrir esse 10, como sendo 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. 3 fatorial, eu sei que é 3 vezes 2, né? 3 vezes 2, vezes 1, mas é 3 vezes 2. Porque aqui, gente, eu vou poder cancelar, olha. 7 fatorial com 7 fatorial, tá? 9 dividido por 3 dá 3. E 8 dividido por 3 dá 4. Então preste atenção aqui, o que é que sobrou pra gente. Sobrou 12 vezes 10, 3 vezes 4, 12 vezes 10 dá 120. Então, essa equação aqui, x mais y mais z, mais a variável de folga, igual a 7, tem 120 soluções. Portanto, essa daqui também tem 120 soluções. Cláudio, tem outra maneira de fazer isso? Outra maneira é você fazer essa soma dando 7, essa soma dando 6, dando 5, dando 4, 3, 2, 1 e 0. Aí sim você também encontra, mas aí você tem que fazer passo a passo. Cláudio, não vou me lembrar dessa fórmula. Como é que eu faço para me lembrar? Preste atenção, vou ensinar um truque agora, tá? Vou fazer aqui em outra cor. Olha só. Digamos que você tenha assim, ó, x mais y mais z mais f igual a 7. Quantos sinais de mais você tem? Você tem 3. Então, vamos colocar aqui 3 sinais de mais, tá? E agora eu vou colocar pontinhos. Eu vou colocar 7 pontinhos entre os sinais, ou então nas extremidades. Digamos que aqui eu coloque 1 pontinho, aqui eu coloco 2 pontinhos, aqui eu coloque 1. Aí aqui eu já coloquei 4, aqui eu vou ter que colocar 3. Essa solução aqui, pessoal, é equivalente à solução 1, 2 para o y, 1 para o z e 3 para o f. Isso aqui é uma possível solução. Cada vez que eu permutar esses pontinhos e esses sinais de mais, eu vou ter uma nova solução. Ou seja, o número de permutações desses elementos aqui, ó, o número de permutações desses elementos aqui, eles estão em correspondência bionífica com o número de soluções dessa equação. Então, se eu encontrar o número de permutações que existem nesses símbolos aqui, eu encontro também o número de soluções dessa equação aqui em cima. E agora eu sei fazer uma permutação, no caso é uma permutação com repetição. Então, eu quero permutar quantos elementos, ó. Note que aqui nós temos 7 elementos que são pontinhos e temos 3 elementos que são sinais de mais. Então, na verdade, eu tenho 10 elementos, tá? Existe um elemento que se repete 7 vezes e existe outro elemento que se repete 3 vezes. Então, eu tenho uma permutação de 10 elementos, um do elemento se repete 3 e outro se repete 7. Isso é 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. E olha aqui, é absolutamente a mesma coisa que eu encontrei aqui em cima. Então, é muito melhor você se lembrar desse método aqui do que você se lembrar dessa fórmula aqui em cima. Claudio, onde é que isso aqui tem aplicação na vida prática? Olha só, eu vou deixar aqui no card alguns vídeos, questão do Enem, questões de concurso, onde envolve esse tipo de equação. Então, esse tipo de equação aqui, ele tem aplicação lá em combinações completas, que no caso é o número de combinações com repetição de elementos. Tudo bem? E vou deixar pra vocês um desafio, que é pra vocês responderem. Me marca lá no Instagram, arroba Claudio Theodista. Quem conseguir responder, me marca lá que eu reposto a publicação de vocês, tá? Eu quero que vocês resolvam isso daqui, olha. X mais Y mais Z tem que ser menor. Presta atenção, não é menor ou igual não, tá? Isso aqui, olha, nota que eu vou responder com menor ou igual, tá? Mas aqui eu quero só menor. Então, eu quero que isso aqui seja menor do que 10. Porém, tem um detalhe. Eu quero que o X seja maior ou igual que 2. O Y seja maior ou igual que 2. E o Z também seja maior ou igual que 2. Então, preste atenção. Já vou começar aqui a dar uma dica de resolução, mas eu vou terminar isso aqui na próxima aula. Olha só. Eu posso colocar aqui X mais Y mais Z é menor ou igual que 9. Porque quando eu faço isso, eu já caio em uma coisa aqui que eu sei resolver, ó. Eu resolvi aqui quando é menor ou igual. Então, se é menor que 10, é menor ou igual do que 9. Só que agora tem outra restrição, ó. E é disso aqui que eu vou falar na próxima aula, pro vídeo não ficar muito longo. Tudo bem? Pessoal, deixa eu só ler aqui os comentários de quem comentou no último vídeo, tá? É muito importante a interação de vocês. Surgiram aí questões, surgiram assuntos pra gente fazer vídeo aqui no canal, tá bem? Olha só. Alberto Gonçalves, Tainara Rodrigues, Francinaldo Guimarães, Alberto novamente, Ovandro Melo, Carlos Augusto, Valdeires, Divago Magalhães, sempre aqui presente. Muito obrigado mesmo. O Gabriel também, Catmiri Produções de Tocantins, valeu, muito obrigado. Gabriel Lima, canal aqui no YouTube também, gente, vou deixar o link na descrição. Fábio Bernardo, Matemática Pai D'Égua, que é o Luan. Então, tem um canal aqui no YouTube muito legal, tá quase chegando a 6 mil inscritos. Vou deixar o link na descrição também, dei uma conferida lá no canal do cara que é muito legal. Tá estudizadas, também tem canal no YouTube, vou deixar aqui na descrição. Então, Vitor Rian, João Paulo, esses daqui foram os últimos comentários do canal. Tudo bem, gente? Então, valeu, muito obrigado. A interação de vocês é muito importante. Deixe aqui um comentário, deixe suas sugestões, suas críticas. Valeu, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.